ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Parintins registra mais de 100 casos de estupro este ano. Empadrasto suspeito de abusar menina de 6 anos se entrega à polícia. Comerciante reage a assalto e fica ferida no Japiim, zona sul da capital. Dupla empresa suspeita de arrombar carros e usar aparelho bloqueador de alarme. Órgãos ambientais fiscalizam postos de combustíveis flutuantes da capital para evitar explosões e vazamento de óleo no Rio Negro. Eleições 2018. Eleitores da capital não terão transporte gratuito para ir às urnas em outubro. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite. Uma comerciante, dona de uma distribuidora de bebidas, ficou ferida depois de reagir a um assalto. Foi na madrugada de sábado no Japiim, zona sul da capital. Eram quatro e meia da madrugada do último sábado, quando seis bandidos em duas motos chegaram para assaltar essa distribuidora na comunidade Santa Luzia, no Japiim, zona sul de Manaus. As câmeras do local registraram toda a ação. O assalto durou apenas três minutos. A proprietária reagiu e foi esfaqueada. Antes de ir embora, um dos criminosos ainda atirou contra outras vítimas. No momento que eu percebi que a arma era de brinquedo, eu parti para cima. Eu acho que qualquer uma pessoa que percebesse uma coisa dessa ia fazer a mesma coisa. A dona da distribuidora não se feriu gravemente. As facadas atingiram o braço e a mão. Ela também levou uma coronhada na cabeça. A distribuidora funciona há 18 anos, mas há cinco os proprietários resolveram abrir 24 horas. Essa é a primeira vez que eles são assaltados. E apesar de tudo que aconteceu, vão permanecer trabalhando dia e noite, pois é daqui que tiram o sustento da família. Vamos continuar encarando, porque é daqui que a gente tira nosso sustento. Eu tenho dois filhos ainda para criar. Os bandidos ainda estão soltos, mas a polícia já está com as imagens que mostram a fisionomia dos integrantes da quadrilha. Uma mulher também participava da ação. Os assaltantes levaram pouco mais de R$ 150 e algumas bebidas da distribuidora. E uma dupla foi presa, suspeita de arrombar carros em bairros das zonas sul e centro-sul de Manaus. Com eles, a polícia encontrou ferramentas e também um aparelho bloqueador de alarmes. Raimundo Roberto de Souza, de 39 anos, e Eric Nery Dutra, de 28, foram presos por policiais da 7ª SICOM, na Avenida Danilo Areosa, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. A 7ª SICOM, que recebeu um comunicado via 190, com a denúncia de que havia um Etios vermelho praticando arrombamento de veículos ali na Bola da Suframa, próximo ao Hospital Adventista. Eles estavam nesse veículo quando foram abordados pelos policiais e encaminhados para o primeiro DIP na Praça 14. Com a dupla, foram apreendidas uma caixa de ferramentas usadas nos arrombamentos e o dispositivo Chapolin, que impede o travamento dos veículos. Segundo informações da polícia, foi depois de uma das vítimas da dupla denunciar que policiais da 7ª SICOM conseguiram chegar até esses dois homens. Eles atuavam nas áreas da zona sul e centro-sul de Manaus. Raimundo Roberto já tem passagem pela polícia. Ele foi preso no último dia 23 de agosto no mesmo veículo e pelo mesmo crime. Foi imputado furto simples, ele pagou fiança e foi embora. E dessa vez eu consegui encaixar, classificar esse delito já com a utilização desse equipamento eletrônico como furto qualificado. Os dois foram indiciados por furto qualificado que não cabe fiança e passarão por uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Em Parintins, no interior do Amazonas, um homem suspeito de estuprar a enteada, uma menina de 6 anos, na semana passada, se entregou hoje à polícia. Mais de 50 casos de estupro foram registrados no município só este ano. O final de semana foi de cerco policial em negociações com os familiares do homem suspeito de ter estuprado uma menina de 6 anos de idade e ainda obrigado a criança a fazer sexo oral nele. Nesta segunda-feira, ele se entregou à polícia de Parintins. O crime aconteceu na semana passada. A vítima tem 6 anos de idade e contou com detalhes à polícia a violência que sofreu nas mãos do padrasto. O acusado está preso aqui, na terceira Delegacia Interativa de Polícia, à disposição da Justiça. A delegada Alessandra Trigueiro falou sobre o caso. Já foi cumprido o mandado de prisão preventiva, expedido contra ele, ele já está à disposição da Justiça. O inquérito vai ser concluído e encaminhado à Justiça o mais breve possível. Segundo o Serviço Social da Delegacia da Mulher, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 56 casos de estupro em Parintins. A seguir, TRE vai às escolas e leva palestras educativas sobre eleições. E ainda, eleitor Manauara não vai ter transporte público gratuito no domingo de eleição. É o que você vê já já. E aí E aí E aí E aí